Fala pessoal, motos e tal, e você já ouviu falar sobre a desativação de cilindros, onde é possível, por exemplo, fazer um motor V6 trabalhar com 4 ou 3 cilindros quando necessário? Esse assunto não é novidade, mas voltou a ficar em alta, já que a Ducati está usando a desativação de cilindros em seu motor V4, onde é desativado a bancada de cilindros traseiro e o motor passa a funcionar como se fosse um dois cilindros em linha, mas saiba que a Harley Davidson e a India já estavam fazendo isso há um bom tempo, só que esse sistema é usado em carros desde 1981 com o Cadillac V8-64, onde, com seu nome sugestivo, seu motor V8 poderia operar com 8, 6 ou 4 cilindros. Mas a grande questão é que a desativação de cilindros tem objetivos completamente diferentes em motos e em carros, além de um funcionamento que também difere muito, e nesse vídeo vamos entender o objetivo da desativação de cilindros e como ela funciona nesses dois casos. Vamos começar pelos carros, afinal, é onde esse sistema começou. Como eu disse, o objetivo da desativação de cilindros tem motivos diferentes entre carros e motos. Em carros, o objetivo é melhorar a eficiência do motor em baixa carga, diminuindo o consumo de combustível e emissões de poluentes. Motores ciclo-oto, que são os motores que temos em nossos carros, são do tipo 4 tempos. Dependente da quantidade de cilindros 3, 5, 6, 12 ou a disposição em V, Boxer ou linha, cada cilindro executa o ciclo 4 tempos independente um do outro. Tudo começa no primeiro tempo, a admissão, onde a válvula de admissão se abre e o pistão desce, admitindo a mistura ar e combustível. Então temos o segundo tempo, a compressão, onde o pistão sobe com as válvulas fechadas, comprimindo a mistura. Em seguida, temos a ignição vinda da vela de ignição, que irá gerar uma combustão seguida da expansão dos gases empurrando o pistão para baixo, gerando trabalho. Esse é o terceiro tempo, a expansão. E em seguida, temos o quarto tempo, a exaustão, onde o pistão irá subir com a válvula de escape aberta expulsando os gases, e o ciclo irá recomeçar na admissão. Se o único momento em que o motor gera força é na expansão, significa que o tempo de admissão, compressão e exaustão acontece por inércia do motor. Cada cilindro possui uma capacidade volumétrica, que é a capacidade máxima de admitir mistura ar e combustível, a famosa cilindrada, medida em centímetros cúbicos, dado através do diâmetro do pistão e curso que ele percorre. Se um único cilindro tem 250 centímetros cúbicos, quatro cilindros terão mil centímetros cúbicos, ou um litro, chamado de 1.0. Um carro quatro cilindros 1.4 terá 350 centímetros cúbicos em cada cilindro, como se fosse quatro motores de meteor 350 unidos. Quando o motor estiver em funcionamento, os pistões em processo de admissão tentarão aspirar o máximo de ar que conseguirem, gerando a máxima potência e subindo RPM ao limite, o que levaria o motor à destruição em minutos. Por isso, é necessário controlar a admissão do motor, controlando a aceleração, e isso é feito através de uma borboleta na entrada de ar do motor, seja carburador ou injeção. Ela funciona como uma válvula controladora do fluxo de ar que tem seu movimento controlado pelo acelerador, seja através de um cabo ou eletronicamente por um servomotor. Em uma situação onde você está dirigindo normalmente, você não estará usando todo o potencial do seu motor, principalmente se ele for muito potente. Apenas 10 ou 30% de potência estarão sendo usados, e geralmente na estrada, para manter 100 km por hora, serão necessários somente 25 ou 30 cavalos, ou seja, a borboleta precisa estar restringindo a admissão do motor, e os pistões durante a admissão estarão fazendo esforço para sugar o ar. Esse esforço é chamado de perda por bombeamento. A perda por bombeamento inclui todo o processo do motor que não gera potência, ou seja, a admissão, compressão e exaustão, já que o único momento que o motor gera potência é a expansão. Quando falamos de motores de alta cilindrada e com grandes quantidades de cilindro, as perdas por bombeamento quando o motor está sendo pouco exigido são enormes, e como a cilindrada está relacionada à quantidade de cilindros, desativar cilindros quando o motor não está sendo totalmente exigido irá diminuir as perdas por bombeamento. Mas como isso funciona, afinal? Em um regime de baixa rotação e baixa carga, e a central eletrônica identifica que o veículo não necessita de muita potência, ela aciona toadores que irão interromper o movimento das válvulas de admissão e escape dos cilindros que serão desativados, e também cortará o combustível desses cilindros. Assim, o pistão, mesmo subindo e descendo, não irá passar pelo esforço de aspirar ar. Ele ficará apenas trabalhando com o colchão de ar que já estará dentro dele. Imagine isso como uma mola de ar, não havendo perdas, a não ser o atrito, que será menor que a perda por bombeamento. Isso irá ocorrer em quantos cilindros forem necessários. Um V8 pode trabalhar como um V4, como nos Dodge Charger. Um V6 pode trabalhar como um 4 cilindros ou 3 cilindros, como no Honda Accord. Se temos um V8 5.0 trabalhando com 4 cilindros, automaticamente reduzimos sua capacidade volumétrica para 2.500 cm³, ou seja, um 2.5. Com esse sistema, estima-se um ganho de 5 a 10% de eficiência do motor, e acredite, engenheiros lutam e perdem cabelos para ganhar 1% de eficiência no motor a combustão. A desvantagem de um motor com desativação de cilindros é um sistema mais complexo no comando de válvulas, a diferença de temperatura que isso irá criar em regiões do motor após um certo tempo em funcionamento, e também um certo desbalanceamento, já que não são todos os cilindros que estão gerando torque. Agora que já falamos sobre o sistema usado em carros, vamos falar sobre motos. Nas motocicletas, mesmo não sendo usada amplamente, a desativação de cilindros existe, mas por incrível que pareça, praticamente ela só está presente em motores em V, e sim, lá vamos nós mais uma vez reforçar as desvantagens do V2, como já fizemos nesse vídeo aqui, mas lembre-se, eu sou fã dos motores V2. A maioria dos motores em V são posicionados na transversal, e por motivos óbvios, basta ver a Moto Guzzi com seus motores em V na longitudinal. Motores em V posicionados transversalmente possuem um melhor aproveitamento de espaço, mas isso faz com que o cilindro traseiro receba o fluxo de ar quente vindo do cilindro dianteiro, e mesmo em sistemas de arrefecimento líquido, o cilindro traseiro, além do fluxo de ar, irá receber o líquido já aquecido pelo cilindro dianteiro, assim como o quarto cilindro de motores em linha geralmente é o que sofre mais. Isso oferece duas desvantagens, a primeira é a menor vida útil do cilindro traseiro, e a segunda é o conforto do piloto, já que geralmente o cilindro traseiro junto com o escape e ficam próximo às pernas do piloto, seja em custom ou seja em speeds. Assim, a Harley-Davidson, Indian e Ducati escolheram a desativação do cilindro traseiro acima de certa temperatura quando a moto estiver em marcha lenta. Nas Indian e nas Harleys, com o motor V2, o cilindro traseiro é desativado, onde somente o cilindro dianteiro continua trabalhando como se fosse um motor monocilíndrico. Nas Ducats V4, os dois cilindros traseiros são desativados, e somente os dianteiros continuam trabalhando como se fosse um bicilíndrico em linha. Diferente dos carros, nas motos as válvulas não interrompem o movimento de abertura e fechamento, somente é cortado o combustível, e o ar sendo aspirado e comprimido sem a combustão ajuda a resfriar um pouco o cilindro traseiro. As vantagens desse sistema em motos são o melhor controle da temperatura dos cilindros desativados, já que esse sistema entra somente na marcha lenta e também o conforto do piloto. E em motos, esse sistema não apresenta desvantagens, pelo menos é isso que a maioria dos fabricantes dizem, mas sinceramente, eu enxergo uma desvantagem sim, e está relacionada mais com o gosto pessoal meu. Eu destaco, sem dúvidas, o som. Você tem um motor V2, soando lindo, e no sinal vermelho, na marcha lenta, ele irá soar como um monocilíndrico. Só quem ama V2 sabe o quanto é maravilhosa a marcha lenta desse motor. Se não for para soar como um V2, nem precisa ser V2. E falando nisso, nós mostramos a diferença do som entre um motor V2 com apenas um cilindro funcionando, versus dois cilindros, nesse vídeo aqui, além de outras enormes curiosidades sobre motores V2 e split single. Antes de continuar, e sim, ainda tem mais, aqui vai um forte agradecimento a todos os membros do canal, e você pode se tornar um por um top speed de R$ 2,99 por mês, e novas categorias de membros estão disponíveis para você que quer dar um apoio ainda maior. E também não se esqueçam das canecas personalizadas de motos e motores do canal, onde você pode ter a sua caneca com a foto da sua moto ou motor, e junto virá a ficha técnica. O link estará na descrição. A desativação de cilindros em carros é mais uma consequência das exigências de normas de emissões, e seu uso será cada vez mais extenso em motores com grande quantidade de cilindros e alta cilindrada. E nas motos, a desativação de cilindros apenas destaca os problemas dos motores V2. Reforçando ainda mais esse vídeo aqui. Pessoal, eu não posso deixar de mencionar a desativação de cilindros exclusivas de alguns tipos de motores relacionados à aviação e também alguns motores marítimos, onde, por algum defeito, você pode desativar cilindros ou até metade dos cilindros para que o motor continue em operação. Um motor que ficou famoso recentemente é o HED A03 V12 A Diesel, onde pode funcionar com seis cilindros. Outro assunto paralelo a esse é o sistema Start-Stop que desliga o motor enquanto o veículo parar para não ficar gastando combustível durante a marcha lenta. Sistema que também funciona de maneira diferente em vários tipos de motores, mas esse assunto pode ficar para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Portanto, se gostou, deixe o like que ajuda muito o canal. E você pode também ajudar compartilhando esse vídeo. Por favor, deixe aí o seu comentário, principalmente a sua opinião sobre desativação de cilindros. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e falou!